Ao que está sentado, é para ti Jesus, no outro olho, e ao cordeiro, seja o longor. Ao que está sentado, a tua igreja te adora, Jesus, no trono, e ao cordeiro, aleluia, Deus eterno, seja o longor. Seja a honra, seja a glória, aleluia, Jesus. O século do século, seja a honra. Seja a glória, seja o domínio dos séculos do século. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Nós viemos aqui, ó Deus, para glorificar o teu nome. Ó Senhor, não saímos daqui sem a tua bênção. Senhor, visita o teu povo nesta noite. Senhor, se entrou alguém enfermo, Senhor, que saia curado. Se entrou alguém triste, que saia alegre, se entrou alguém depressivo, que saia curado nesta noite. Ó Senhor, porque todo poder está nas tuas mãos. Ó Senhor, porque toda glória pertence a ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Ó Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus Poderoso Deus Que avanceia por ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Que avanceia por ti Minha alma anseia por ti Aleluia Minha alma anseia por ti Minha alma anseia por ti Minha alma anseia por ti Como a costa suspira pelas águas Minha alma anseia por ti Minha alma anseia por ti Poderoso Deus 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 Foi a morte que nos trouxe a paz Foi a morte do mestre na cruz Por mim moveu e seu sangue perdeu E sua paz perdeu Por mim moveu e seu sangue perdeu E sua paz me deu Quem devia estar lá era eu Quem devia estar lá era eu Mas Cristo falou E tanto me amou Que por mim moveu Quem devia estar lá era eu Quem devia estar lá era eu Mas Cristo falou E tanto me amou Que por mim moveu Sua paz eu não posso Não posso trocá-la Sua paz eu não posso trocá-la Sua paz Pois Jesus pagou o preço Embora eu não mereça Sua paz eu não posso trocá-la Sua paz Sua paz Sua paz Sua paz Sua paz Sua paz eu não posso trocá-la Sua paz Sua paz Sua paz Sua paz Sua paz Sua paz